Olá pessoal, tudo bem? Bom, meus amores, no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema super diferente aqui no canal Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, eu recebi comentários de vocês pedindo pra fazer Então eu achei que seria um tema legal A Su também me incentivou bastante, falou, lê, guarda Porque assim, gente, eu não consegui guardar muita coisa assim que acabou Acabou com a jogar fora, sabe? Então, tipo, eu foquei nos produtos que estavam quase acabando pra terminar de usar também Pra esvaziar aqui, enfim E eu separei, só teve um que eu já tinha jogado fora antes de eu definir que eu queria gravar esse vídeo Mas eu falo sobre ele também pra vocês, tá? Antes da gente começar esse vídeo, você clica no gostei, ajuda a amiga aqui no crescimento do canal Te inscreve aqui embaixo se você chegou agora, se você não perde nenhum dos próximos vídeos E a gente fala de muita coisa aqui da vida, maquiagem, produtivos, enfim E passa no meu Instagram no final desse vídeo, Letícia Rodrigues Blog Lá a gente fala um pouquinho mais dos lançamentos, produtos, paletas, enfim Tem resenha de skincare, lá você encontra muita coisa, tá? Agora vem comigo conferir os produtinhos acabados O primeiro deles, que é aquele que eu falei pra vocês que eu joguei fora É o Neutrodina Hydra Boost A fotinho dele aparece aí pra vocês É um hidratante facial de textura aquosa que eu adoro Eu gosto muito desse hidratante, eu já falei dele sei lá quantas vezes pra vocês Eu tô sem aqui, gente, porque eu tô com outros hidratantes faciais Eu quero testar, eu não quero que os meus produtos vençam, né? Então eu vou usar o que eu tenho aqui Mas no futuro, né? Quando acabar eu pretendo voltar com ele Porque ele é muito bom Ele é ótimo pra pele oleosa No verão ele é incrível, porque ele hidrata na medida Não incomoda, eu sempre falo que pra quem tem muita dificuldade em usar hidratante E não curte a textura na pele É porque você não encontrou o hidratante perfeito pra sua pele E muita gente que não gosta tem pele oleosa E sente falta dessa textura mais aguinha, mais levinha Acaba optando por não usar hidratante E aí cada vez mais produzindo mais óleo Muitas amigas minhas ainda não sabem Então eu vou sempre lá falando Gente, tem que usar hidratante sim É isso que ajuda a melhorar a pele De verdade, gente O que acaba com a oleosidade é a quantidade de hidratação que você vai dando pra ela Além de você limpar, remover, maquiagem Tirar o excesso de sujeira da sua pele Tudo isso, mas a hidratação é fundamental E é o que mais ajuda a controlar a sua oleosidade ao meu ver, tá? Tem ácidos, tem outras coisas e tudo Mas a hidratação é o básico que você já consegue sentir alguma diferença Segundo produto que eu tenho aqui de acabado, gente Usei até o fim É esse limão e patchouli da Nativa Spa Ele é uma loção hidratante corporal Adoro Eu acho que é uma das fragrâncias mais gostosas do Boticário Não tem mais aqui Só um leve cheirinho Pra mim me lembra muito verão Adoro Sério, ele é muito fresquinho, sabe? Eu gosto muito dessa combinação limão e patchouli Era uma combinação que eu, tipo, ficava Ai, limão Ai, quando eu senti o cheiro, foi tipo Ai, limão Vem, eu quero usar você mais, sabe? Como se a pele estivesse revigorada Então, é um que eu não vou comprar no momento Porque eu tô com outras hidratantes Como eu assino caixinhas, né, gente? Vem muita coisa Então, eu quero acabar com as coisas que eu tenho antes de comprar novos Mas é um também que, com certeza, no futuro, quando o meu acabar, eu vou procurar Porque é uma das fragrâncias que eu mais gosto do Boticário Temos aqui um produto de cabelo, moris Que é o Care On Day 2, né? Da Dove Ele é um spray revitalizador, reidrata e redefine Ele é, gente, pra usar no day after, tá? Só que... Para que Letícia comprou? Porque assim, gente Eu lavo meu cabelo todos os dias, tá? É... Só que eu tenho cabelo muito liso E o cabelo liso pesa por qualquer coisa Então é muito complicado Qualquer motivo é motivo pra ele estar pesado Dá oleosidade, sabe? E aí eu achei que seria um creminho de... Pra pentear o cabelo e tudo Mas levinho E de fato, é Eu tava usando ele como creme para pentear E eu acho muito legal Tem um outro também da Alce Que é assim, de spray, que você pode borrifar E pro meu cabelo super funciona como creme pra pentear Então eu vinha, borrifava e já penteava o cabelo Meu cabelo ficava lisinho, fácil de pentear, fácil de desembarassar E eu gostei muito desse produto Justamente por ter essa textura mais leve Quem tem o cabelo que precisa de um pouco mais de hidratação Vai precisar de outro produto No meu caso, como meu cabelo é muito fininho Eu tenho bastante cabelo Ele é cheio, mas ele é fino Então ele sozinho já ajudava a pentear o cabelo E assim, amei o cheiro Era ótimo E eu gosto muito agora dessa textura De você ficar só borrifando De, sabe, sem ter que passar o creme na mão Enfim É um produto que eu também pretendo comprar No futuro, quando os meus acabarem Porque eu comprei ele Eu tava com outros abertos E aí eu só comecei a usar esse Não parei mais, sabe E tipo, eu quero usar os que estavam abertos Pra acabar Depois eu volto com ele Mas com certeza eu vou usar muito mais produtos agora Pro cabelo, quando eu tiver que comprar Em spray Porque eu acho que pro meu cabelo É ótimo São mais levinhos E ajuda muito E fora, gente Que você não precisa sujar a mão com creme Ficar passando Passar creme demais num canto Menos de outro, não Com o spray você meio que passa igual em tudo, sabe Próximo item do nosso acabado Ele é de skincare, gente Sabonete mousse de limpeza facial Clean sem foal Detox purifica a alma da The Beauty Box Esse produto Ele já é um pouco antigo no mercado Eu já usei há muito tempo E aí comprei outro E esse aqui é o segundo, né Que eu uso da linha É... Eu gosto, tá Eu gosto bastante Eu não sei se eu vou voltar a comprar Por um tempo Por quê? Ele é uma espuma de limpeza leve Tá, ao meu ver, tá, gente Isso tudo vai depender da pele e tudo mais Ele é leve, mas ele tem essa texturinha Refrescante, gostosa Eu gosto muito de usar pela manhã Onde eu só preciso tirar da minha pele Os produtos da noite Só que, por ele ser uma espuma Há um tempo atrás Eu sentia que estava muito bom Estava sendo suficiente Agora eu já não sinto mais Eu tenho a impressão de que a espuma é muito leve Para o meu rosto Eu quero coisas que tenham uma consistência De sabonete líquido, né Do gelzinho E aí que a espuma não tem sido O meu estilo favorito agora Então, assim, é um produto legal? É, mas Por exemplo, quando eu estava com espinha Eu não usava ele para o tratamento da espinha E só por ele ser mais levinho Para tirar os produtos da manhã Mas aí acabou que eu conheci outros produtos Para fazer essa função Nessa textura mais gel Que eu gosto mais Que eu acho que são mais eficientes E aí eu optei por não comprar mais esse aqui Mas é um produto bem legal Para essa função E para quem gosta desse de espuma Que você aperta já sai a espuma Vai amar isso aqui Além do cheirinho ser bem gostoso mesmo Você sente aquele cheiro de refrescância, sabe O cheiro é maravilhoso Não vou negar Vocês sabem Eu já tinha até feito uma resenha lá no meu Instagram Falando dessa linha De toda a linha Detox Da The Beauty Box O hidratante eu até tenho aqui ainda Porque a fragrância é realmente muito boa Próximo produto também de pele, meus amores A gente tem aqui o tônico facial da Simple É um produto que eu não compraria de novo Ele é um tônico muito leve E eu sinto que a minha pele precisa de tratamento Sabe? Em tônico Para eu aplicar o tônico E eu não sentir absolutamente nada Eu prefiro não comprar, entendeu? Eu tenho ele acabado Porque eu demorei muito primeiro a acabar ele Demorei muito, muito, muito Ele vencia agora no mês 5 Então o que eu fiz? Vou terminar de usar Para não estragar Mas é um produto que eu não sinto nada Gente Eu não sinto uma hidratação Eu não sinto uma tonificação Você não sente nada Parece que você está aplicando água Então se você está aplicando nada Eu prefiro não usar, entendeu? Eu não sentia absolutamente nada com ele Nem que removesse as sujeiras da pele Eu sentia com ele Então eu usei só para acabar mesmo Porque eu já tinha esse produto aqui Eu não ia jogar o produto fora Até porque não é um tipo de produto que me deu alergia Nada Mas eu acho que por ele ter essa ideia De ser muito Muito livre de muitos de coisas Eu acho que faltou coisa nele Aqui ele diz que é suave Realmente ele é suave demais Então tipo, de repente Só para uma pele muito sensível Que não é o meu caso Então acaba que eu sentia, sabe? Ele aqui diz que Desobstrui os poros Facilitando a ação do hidratante Só que você passa Você não sente nada Então tipo, se você já usou e gosta Amiga, legal Eu vi muita gente que gosta da Simple E tudo Mas não é uma marca que super me impressionou Eu tenho um outro produto deles Que eu também não curti muito A longo prazo eu percebi que não fazia nada, sabe? Então é isso, gente Não compraria Ah, a gente tem uma base perdida aqui nessa caixa A base é RK By Kiss Super Matte Base Líquida Era uma base que quando eu fiz a resenha Eu não achei lá isso tudo Enfim, não amei Tipo, nossa Vou trocar todas as minhas bases por ela Mas ela estava aqui A gente foi testando Usei outras vezes Em outros momentos Com a pele em outros momentos Acabei gostando da textura da base Ainda não é tipo Minha base super ultra favorita Não sei se eu compraria de novo Até porque eu gosto de testar bases novas Produtos novos E esse aqui foi uma base que eu usei até o fim Sem problemas Tipo, a pele não ficava tão feia quanto na resenha Não sei se na resenha foi o dia Minha pele Enfim, é o que eu sempre falo pra vocês Tudo pode mudar Inclusive o clima também influencia Nos produtos de pele Mas depois eu me adaptei Não sei se também Por ela ficar mais um tempo aqui comigo Ela encorpou mais Entregou mais cobertura, sabe? Então com o passar do tempo Eu passei a gostar muito dela Mas é... Eu não sei se eu compraria de novo Há uma coisa aqui que eu gostei muito dessa base Foi que quando estava acabando Eu consegui abrir, sabe? Essa parte E tirar todo o resto do produto que tinha aqui Muitas bases Quando eu quero tirar o resto do produto Eu tenho que cortar a base Pra pegar o resto do produto Essa não precisa Você abre e você já consegue ir tirando Você vai deixando ela de cabeça pra baixo Ela vai escorrendo, sabe? Então isso eu achei muito legal E... Eu consegui usar ela toda até o final Sem sobrar nada Mas eu não sei se eu compraria de novo Porque como eu falei Tem outras no mercado que eu gosto mais Enfim Mas no final eu consegui me adaptar a usá-la Isso que importa E a gente usou até o fim Se você gosta dessa base Comenta aí Porque ela tem tons pra muitas meninas Muitas peles E eu acho isso muito legal É uma base que eu dou bastante mérito por conta disso Tem bastante cores aí Eu acho que atinge a várias meninas E tem muita gente que gosta muito dessa base Mas eu só fui gostar dela com o passar do tempo Eu acho que quando ela foi ficando mais envelhecida, sabe? Próximo item Também skin care Gente, essa máscara durou comigo Durou muito, muita coisa Ela é a 1 minuto, né? Urban Detox Magic da Nivea Essa é a Minimiza Poros Ela tem aquele efeito quentinho Que eu gostava muito de usar no banho Aplicava, aí passava na pele Dava a impressão de que tava quentinho, morninho E abria os poros Eu amava usar isso aqui Principalmente à noite Quando eu queria fazer mais um detox na pele, sabe? Eu intercalo muito produto de pele Então os meus demoram muito a acabar Mas é uma máscara que com certeza No futuro eu vou comprar sim Porque eu gosto dessa textura Eu tô com outras que eu tô testando Mas no futuro eu pretendo voltar pra essa aqui sim Porque eu realmente acho muito legal Ela tem um preço super ok E tem resenha só dela Junto com a outra irmãzinha dela de hidratação Aqui no nosso canal Se eu achar o vídeo eu já boto aqui marcadinho pra vocês, tá? E se você se interessar Você pode ir lá Então essa aqui com certeza eu vou comprar outra Porque eu realmente gosto muito desse efeito dela quentinho É pra mim maravilhoso Principalmente quando eu chego com muita make, sabe? Ou às vezes até depois de gravação Que a gente bota muita make pra gravar Eu gosto de tirar e sentir aquele quentinho no rosto Que me agradava muito O próximo item e último é uma miniaturinha É uma miniaturinha da Catarina Rio É uma loção demaquilante Tem mais nada aqui dentro Eu recebi em alguma caixinha que eu não lembro onde nem qual Eu guardo muito essas miniaturas pra levar em viagem Então elas duram comigo Mas aí eu peguei porque já tinha só um pouquinho dela Eu falei, ah, vou terminar de usar pra jogar a embalagem fora E aí que eu fui usando? Gente, é uma noção demaquilante muito legal, tá? Acho muito boa Funciona super bem Eu gostava muito de usar Que é quando eu uso esse tipo de produto É pra isso Pra tirar pós de banho Resíduo de máscara Que tenha ficado no meu olho Porque eu uso muita máscara à prova d'água Então eu uso mais nessa função E ela limpou super bem, tá? Gostei Compraria? Não sei Por quê? Eu acho os produtos da Catarina Rio Com uma certa dificuldade de você encontrar no mercado Então assim, não é toda loja que vende Você tem que comprar muitas vezes online E eu curto ir na farmácia Pra comprar esse tipo de produto Então eu não sei se eu compraria de novo Além de eu querer sempre estar testando, sabe? Demaquilante nova Usar água micelar nova Enfim Não sei se eu compraria Mas é um produto muito bom, tá? Então se você Ah, eu queria investir no da Catarina Rio É muito bom Ler profissionalmente Tem outras marcas? Tem também Então não acho que isso tem que se render a Catarina Mas é um produto muito bom Funciona, tá? Isso que eu quero deixar bem claro aqui E foram esses os nossos acabados aí dos últimos meses Eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo Então se vocês gostarem desse tema Desse tipo de vídeo aqui no canal Comenta Marca aí o gostei Pra eu saber que vocês gostaram E aí eu fico trazendo periodicamente Quando os meus produtos acabarem Vai demorar, gente Porque eu não acabo o produto todo dia Isso aqui eu tô juntando Já tem uns dois meses Mas eu vou tentar juntar E aí eu trago se vocês gostarem Então comenta bastante se você gostou Curte, compartilha A gente não fica aqui no crescimento do canal também Tá? E deixe seu comentário Dizendo aí qual desses produtos você já usou Você queria saber um pouco mais mesmo Tá? Comenta aí que eu quero saber tudo E é isso, gente Um beijo Obrigada por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau